Hoje como a quarentena acabou, eu tracei um plano Pujo o pé na rua pra levar uma dama só pra visitar o meu cano Exatamente, levar alguém pra cama Depois de cinco tentativas encontrei alguém É uma questão de calma O plano é esfrudo mas no fundo de tudo Esse humildo sabe que ama alguém boy Eu estava com uma dama que não me conhece Depois de duas horas aliviei o estresse Eu era o comando e ela era o pence Pra provar que posso ficar com quem não me interesse boy Aliviei o estresse boy Aliviei o estresse boy Aliviei o estresse boy Comecei com movimentos sedutores depois de entrar no meu place Ela não me olha assim mas eu lhe olho porque o corpo dela me apetece Não lhe puja dançar mas ela sobe desse Não importa o que eu queira ela sobe desse Disse e falo com esse hater através de outro escote Não me interprece hater ver se pode Tirei da roupa e perguntei se posso continuar e ela disse que sim Mas por que que tu perguntas se quando me levais tu sabias qual é o que eu fiz Só bobagem minha I am sadomasoquista Só queria ter provas pra tirar tua calcinha Eu estava com uma dama que não me conhece Depois de duas horas aliviei o estresse Eu era o comando e ela era o pence Pra provar que posso ficar com quem não me interesse boy Aliviei o estresse 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 boy Legenda Adriana Zanotto